Uma pobre garota faminta só queria encontrar algo para comer quando descobre algo que muda drasticamente sua vida. Sua fotografia na carteira perdida de um milionário. Naquela noite fria e silenciosa, uma menina de cerca de 15 anos caminhava pelas desoladas ruas da cidade. Suas roupas desgastadas mal eram suficientes para protegê-la do frio cortante, e seu cabelo emaranhado refletia a dureza de sua vida nas ruas. O estômago da pobre menina se contorcia de fome, pois não havia tido uma refeição adequada há dias. Seus passos eram lentos e cansados, mas ainda havia uma certa esperança brilhando em seus olhos enquanto percorria as ruas. Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Ela passava por casas e apartamentos iluminados, onde podia ver famílias jantando e conversando animadamente. As vozes das crianças enchiam o ar, e a menina imaginava como seria estar no meio dessas pessoas, desfrutando de um jantar em família, com uma mesa repleta de comidas deliciosas. Seus pensamentos eram como um refúgio temporário da dura realidade em que vivia. A garota revirava os latões de lixo em busca de qualquer migalha que pudesse saciar sua fome, mas encontrava apenas restos de aperitivos murchos e frutas deterioradas. Nada disso era suficiente para encher seu estômago vazio. No centro da cidade, ela passou por um parque iluminado que jorrava a água de suas fontes em uma linda dança. Por um breve momento, ela se perdeu naquela visão mágica, esquecendo a amargura de sua própria vida. No entanto, a realidade voltou rapidamente quando viu algumas crianças com seus pais tirando fotos em frente à fonte. A garota sentiu o desejo de pertencer a uma família e experimentar essa alegria. Sua tristeza se aprofundou enquanto passava por restaurantes e estabelecimentos ainda abertos, onde as pessoas celebravam com abundância de comida e risadas. Ela se perguntava se algum dia teria a oportunidade de experimentar essa sensação quando virasse adulta. Perdida em seus próprios pensamentos e sonhos, a menina continuou caminhando pelas ruas até perceber que havia chegado a um bairro mais rico. Naquele lugar, as mansões eram deslumbrantes, como ela jamais tinha visto em toda sua curta vida. O silêncio predominava, já que a noite estava avançada e a hora do jantar se aproximava. O aroma de pratos deliciosos pairava no ar. Diante das luxuosas mansões, ela se aproximou das lixeiras, acreditando que talvez pudesse encontrar algo saboroso. Ela pensou consigo mesma. O que é lixo para eles pode ser luxo para mim? Determinada, começou a revirar os latões de lixo e ficou surpresa ao encontrar uma abundância de comida deliciosa. Seu coração se encheu de alegria ao descobrir um pedaço de peru, restos de bolo e tortas, e outras delícias que ela nunca imaginou provar. Maravilhada, a garota estava com os olhos brilhando de tanta emoção. Ela quase chorou de gratidão, pois aquele momento, apesar de improvável, era como se fosse seu próprio banquete especial. No entanto, ela não tinha ideia de que o destino reservava algo ainda mais incrível para ela. Enquanto revirava o lixo, acabou encontrando algo que mudaria sua vida para sempre. Uma carteira. Ela colocou a carteira no chão, deixando-a temporariamente de lado, porque, naquele momento, sua fome era prioridade. Ela não podia acreditar na quantidade de comida que as pessoas ricas desperdiçavam, e se perguntava, com a boca cheia, por que nunca veio buscar comida aqui. Uau! Eu poderia fazer um banquete aqui todos os dias, pensou enquanto saboreava um pedaço de torta que encontrou. A menina teve uma vida incrivelmente difícil desde que tinha memória. Nasceu e cresceu nas ruas, não tinha paz e não sabia o que havia acontecido com eles. Foi acolhida por um grupo de pessoas sem teto que a cuidaram como uma família. No entanto, com o tempo, os membros desse grupo começaram a se distanciar, cada um procurando lugares mais seguros para viver. E isso era perigoso, pois frequentemente envolvia confrontos com gangues ou outros sem tetos já estabelecidos na área. Muitos membros do grupo não voltavam. A menina era a única criança no grupo, e eles a protegiam com dedicação. Um dia, um dos sem teto que havia saído voltou correndo sendo perseguido por uma gangue com a qual se havia se envolvido em problemas. Todos no grupo se dispersaram rapidamente, fugindo em direções diferentes por medo de serem atacados. Ela foi instruída a correr sem parar e não olhar para trás. No entanto, a menina viu tudo e ficou horrorizada. A gangue chegou, derrubando e destruindo tudo, incendiando o único lugar que a menina conhecia como lar. Os sem teto que eram sua família fugiram em direções diferentes, e alguns, infelizmente, não escaparam dos ataques dos criminosos. Aterrorizada e desesperada, a menina correu sem rumo mais rápido que pôde e acabou ficando sozinha. Já havia passado cerca de um ano vivendo nas ruas da grande cidade por conta própria, e a probabilidade de encontrar novamente os membros de seu grupo era quase nula. Ela não sabia o que era ter uma família real ou celebrar um aniversário como todos faziam. Apesar das dificuldades, seu grupo de sem teto sempre tentava tornar o dia que a encontraram uma celebração com o que tinham disponível, uma versão simplificada de um aniversário. Por isso, a menina sem teto, agachada ao lado desses latões de lixo cheios de comida, que para ela era um banquete, deixou cair uma lágrima pensando. Eles teriam adorado este jantar. Recordando seus companheiros, no entanto, era agora que o universo ia mudar a vida daquela menina. Depois de terminar de comer, ela pegou a carteira que havia encontrado alguns minutos antes e sussurrou para si mesma. Talvez haja algo aqui que possa me sustentar por algum tempo. Esperando encontrar pelo menos um pouco de dinheiro para garantir sua sobrevivência nos próximos dias. No entanto, o que encontrou dentro daquele pequeno objeto a deixou tão paralisada e fez com que ela duvidasse de tudo em que acreditava ser possível. Ali estava uma foto, uma foto de um homem elegantemente vestido com um terno ao lado de uma mulher igualmente bonita, que parecia ser sua esposa. No entanto, o que a deixou absolutamente perplexa, aturdida e aterrorizada foi o fato de que ela mesma estava na foto, no meio do casal, sorrindo. — Como isso é possível? murmurou a menina, incapaz de entender como estava na fotografia ao lado de um casal aparentemente bem-sucedido e muito rico. — Esta sou eu? A menina caiu de joelhos, com as mãos tremendo, olhando fixamente para si mesma naquela imagem. Nada fazia sentido. — Esses são meus pais? Perguntou-se confusa. — Então, por que não me lembro desta foto? Tinha tantas perguntas, porque naquele momento, o mundo dela, seu pequeno mundo, desmoronou. Enquanto isso, dentro da casa na qual a garota revirava o lixo, uma família estava se preparando para jantar. Eles eram os Medeiros, uma família extremamente poderosa no campo da construção, proprietários e sócios de renomadas construtoras. Antônio Medeiros, o patriarca, era um empresário milionário cuja fortuna estava diretamente ligada à construção, incluindo grandes contratos com o governo. A família era composta por Antônio, Camila, sua esposa e Antonella, sua filha. Residiam em uma majestosa mansão naquele bairro e estavam prestes a comemorar o aniversário de 15 anos da filha. Aquela celebração era muito aguardada. Uma festa majestosa aguardava em um salão dali a alguns dias, mas hoje eles fariam uma comemoração familiar e íntima, mas que era muito especial. O casal admirava a linda decoração preparada pela garota. Era a primeira vez que ela teria uma comemoração de aniversário, e a garota estava determinada a tornar aquele momento algo muito especial. Ela havia planejado tudo, desde a organização, a decoração e até a preparação do que seria servido na festa. Seus pais estavam orgulhosos de seu esforço. Você fez um trabalho incrível, filha, disse a mãe encantada com a dedicação de Antonella. Você realmente se superou, tonto, brincou o milionário, puxando-a. A garota estava orgulhosa de seu trabalho, mas havia uma sombra de tristeza no ar, uma tristeza que se manifestava a cada aniversário. Havia uma razão para isso, uma tragédia que ocorreu cerca de 14 anos antes. Vocês acham que ela teria gostado de toda a decoração, da comida, e de tudo mais? Perguntou Antonella com um olhar melancólico. Seus pais se aproximaram e transmitiram carinho e afeto. Claro que ela teria adorado, filha. Você é a irmã mais velha dela. Ela teria adorado, respondeu o pai com os olhos lacrimejantes, enquanto a mãe enxugava as lágrimas que ameaçavam cair. Mas não deixemos que a tristeza nos domine hoje ou estrague nosso momento em família. Ela não ficaria feliz com isso, acrescentou a mãe. Os três foram até a mesa onde o jantar estava servido. A música tocava ao fundo, e o aroma das deliciosas comidas preenchia a casa, criando um ambiente perfeito. Este aniversário foi muito aguardado, pois seria a primeira vez que eles comemorariam novamente o aniversário da filha. Pois foi precisamente naquele dia há anos atrás que uma tragédia os afetou profundamente a partir daquele ano, e eles estavam dispostos a tentar deixar essa tragédia no passado. Quando Antônio e Camila estavam prestes a comemorar o primeiro ano de suas filhas, sua casa foi invadida e algo terrível aconteceu. Uma de suas pequenas foi sequestrada, e o milionário dedicou todos os seus recursos e esforços para encontrar sua filhinha desaparecida, mas não teve sucesso. Nos anos seguintes, os aniversários eram um lembrete doloroso de que sua pequena aurora não estava mais entre eles. Os anos de busca pela filha se tornaram uma tortura para Antônio Medeiros, pois, por mais dinheiro que investisse, nada podia preencher o vazio deixado por sua ausência. Camila, sua esposa, estava desesperada e frequentemente suplicava para que encontrassem a bebê em inúmeras ocasiões. O homem se perguntava como estaria sua filhinha. Terá sobrevivido ou estará em um lugar melhor no céu com Deus? O último de seus edifícios mais famosos, Aurora, foi construído à beira-mar, era uma homenagem à sua filha desaparecida. Embora o lugar tenha sido escolhido a dedo para ter a mais bela vista do amanhecer, nenhuma paisagem poderia diminuir o sofrimento da ausência de sua filha. Os responsáveis pela invasão da casa e pelo sequestro da menininha nunca foram identificados ou capturados. Tudo indicava que o crime era uma mensagem de criminosos, uma tentativa de forçar Antônio a sair das licitações que participava. No entanto, o patriarca permaneceu firme em sua posição, e isso lhe custou seu bem mais precioso. Com o passar dos anos, a esperança de encontrar Aurora diminuiu, mas Antonella, agora com 15 anos, sabia que algo precisava mudar. Sua irmã não queria que sua família sofresse para sempre, então a menina convenceu seus pais que os aniversários voltariam a acontecer em homenagem à irmã desaparecida, argumentando que gostaria de ver que a família havia seguido em frente e não estava mais imersa na tristeza. Tenho certeza de que ela não gostaria de nos ver tristes para sempre. Com certeza gostaria que fossemos uma família alegre, disse a menina. O casal sabia que sua filha tinha razão, então permitiram que ela liderasse os preparativos para a festa familiar e para sua especial festa de 15 anos que aconteceria em um local luxuoso em alguns dias. A menina estava cheia de entusiasmo e via nessa celebração a oportunidade de honrar a memória de sua irmã. No entanto, nem Antonella nem ninguém poderia imaginar o que o destino reservava para ela e sua família neste aniversário. Os três membros da família Medeiros estavam sentados à mesa, prontos para começar a jantar. O pai, emocionado, compartilhou algumas palavras de amor e gratidão por finalmente estarem celebrando a data comemorativa. Como tantas outras famílias, a mãe também expressou sua felicidade por estar celebrando e não se concentrar na tragédia que os atormentou por anos. Ela agradeceu a presença de Antonella e o esforço de sua filha para fazer daquela noite algo tão especial. Mas quando estavam prestes a começar a jantar, a campainha tocou, interrompendo o clima de felicidade. Surpreendida, a menina disse. Quem será? Não convidei ninguém para vir aqui hoje. Antônio se levantou e respondeu. Podem começar a se servir, eu já volto. O milionário caminhou até a porta, curioso para saber quem poderia estar lá fora aquela hora tão tarde da noite. Ele olhou pela câmera de segurança e quando abriu a porta, sua reação foi de incredulidade e o mundo ao seu redor desapareceu. Esses breves segundos de mobilidade foram como uma eternidade e o resto da casa desapareceu enquanto ele olhava para a pessoa diante dele. A voz de sua esposa gritando de dentro finalmente o trouxe de volta à realidade. Amor. Quem é? Ao ver que o homem não respondia, ela decidiu ir verificar sozinha para também ficar petrificada ao ver a visitante inesperada. Era a garota da qual falamos anteriormente, a menina sofrida, moradora de rua, tremendo de frio, segurava a carteira do milionário, estendendo as mãos, dizendo. Boa noite. Você é Antônio Medeiros? Encontrei sua carteira, acho que você a derrubou no lixo por acidente. Então vim devolvê-la. Antônio estava aturdido e não conseguia encontrar palavras para responder. Sua esposa, igualmente surpresa, começou a derramar lágrimas de emoção. A menina decidiu bater na casa em frente de onde ela revirava o latão de lixo e decidiu devolvê-la com tudo o que havia dentro. Cartões, dinheiro, tudo. Mas ela precisava fazer uma pergunta, com os olhos brilhando ao ver aquelas duas pessoas da foto que ela pensava que poderiam ser seus pais. Embora confusa e vacilante, ela disse. Oi, bem, só queria perguntar sobre esta foto, mostrando a imagem da dupla e dela mesma. Ao ver isso, Antônio desabou em lágrimas. A garota não compreendia completamente a situação, mas de repente, Antonella, que estava na sala de jantar e ouviu o que estava acontecendo, correu para a porta preocupada. Papai, está tudo bem? No entanto, ao ver a moradora de rua e a cena que se desenrolava na porta, Antonella abriu os olhos espantada. A menina não perdeu tempo e correu até garota, simplesmente abraçou com toda a força e o amor que pôde naquele momento. Você está viva! Eu sabia, sempre soube, disse a filha do empresário, deixando cair lágrimas. A garota sem teto, depois do choque inicial, percebeu que a garota diante dela era sua irmã gênia. Foi então que ela entendeu tudo. Não era ela na foto, era Antonella. Lágrimas rolaram dos olhos de ambas, enquanto seus pais testemunhavam aquele emocionante momento de reencontro. Isso, isso é impossível, murmurou enquanto abraçava a irmã da qual havia estado separada toda a sua vida. Você é o presente de aniversário, minha irmã. Minha irmã gênia, chorou Antonella, apertando-a contra si. Os pais se uniram rapidamente ao abraço, sentindo o alívio de finalmente terem nos braços a filha que haviam perdido há quatorze anos. Oh meu Deus, oh meu Deus, isso é um milagre, Antone olhou para o céu estrelado com lágrimas nos olhos. Obrigado, obrigado, Deus, agradeceu Camila, sem conseguir acreditar ainda. Levaram a garota para dentro. Tinham muito o que conversar e agora viviam como uma família. Para explicar como tudo aconteceu, a razão da separação das gêmeas foi uma série de eventos terríveis que ocorreram quando eram bebês. Naquela época, Antonella estava no auge de sua empresa, desenvolvendo grandes projetos junto com o governo. No entanto, como todo homem bem-sucedido, também tinha inimigos atentos. Rivais enviaram criminosos para invadir a casa dos Medeiros, com o objetivo de fazê-lo desistir das licitações. No entanto, algo deu errado naquela noite. Um dos criminosos quis aproveitar a situação e sequestrar uma das bebês para obter dinheiro para si. No entanto, o chefe da quadrilha ficou furioso com isso, pois não estava nos comandos do que eles deveriam fazer e ordenou que o bandido se livrasse da criança, temendo ser pego quando fosse feita a troca. Abandonaram a menina sequestrada em um beco qualquer. Foi assim que ela foi encontrada por pessoas sem teto que a acolheram, cuidaram dela, formando uma espécie de família adotiva. Os Medeiros sofreram imensamente enquanto buscavam por sua bebê. No entanto, o que não sabiam era que um descuido do próprio milionário os levaria de volta à sua filha. No dia do aniversário da filha, Antônio decidiu que este seria um momento íntimo e dispensou os empregando, por isso naquele dia, ele mesmo retirou o lixo. No entanto, sem perceber, deixou cair sua carteira dentro dele. Ele não imaginava que aquele descuido, naquela mesma noite, confirmaria o milagre que o universo já havia organizado desde o início. O reencontro da menina com sua família foi uma alegria indescritível. Ela descobriu que seu verdadeiro nome era Aurora Medeiros e finalmente se sentiu parte de uma família amorosa. Dias depois ela foi reapresentada aos amigos e familiares na festa luxuosa que compartilhou com a irmã Gênia. A notícia saiu em todos os meios de comunicação como um milagre pela menina estar viva e saudável. No entanto, não parou por aí. Com a ajuda de seu pai, muito agradecido pelos moradores de rua que cuidaram de sua filha com carinho e amor, a garota fundou uma organização para ajudar moradores de rua a reconstruírem suas vidas. O projeto foi tão bem sucedido que realmente mudou a vida de muitas pessoas. Eventualmente, Aurora se reencontrou com alguns de seus antigos amigos, membros de seu grupo nas ruas, e também os ajudou a melhorar suas vidas. A família Medeiros, após o reencontro, foi extremamente feliz e os aniversários se tornaram uma celebração verdadeiramente especial, onde o amor e a união eram celebrados de maneira incomparável. Assim, a história da menina sem teto e do milagre de seu reaparecimento reforçam a crença de que coisas incríveis podem acontecer. E você, já soube de alguém que estava perdido, mas que apareceu milagrosamente? Quando algo ruim acontece com você, costuma perder a esperança ou sempre acredita que algo bom possa acontecer? Compartilhe sua opinião nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar! Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!